Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estudar aqui, treinar um pouco essa sonata que é uma sonata que desde quando eu comecei a estudar eu sempre tive o objetivo de aprender a tocar uma música muito bonita então eu vou estudar aqui e vou fazer uma gravação para vocês porque ela é tocada em dois violões aqui eu vou tocar o violão 2 certo? então eu vou fazer um estudo, vou aproveitar para gravar mas eu vou, na realidade, treinar faz tempo que a gente não toca mas nós vamos tocar lendo vamos lá sonata de Scheider o que é um estudo, vamos lá? o que é um estudo, vamos lá? o que é um estudo? Amém. 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 Primeiro movimento Saí lendo Agora nós vamos para o segundo movimento